Boa noite, Brasil! Bom dia, Itália! Amiga, mulher, seja bem-vinda ao Pod é Pop! Eu sou a Penélope, chamosa Henrique Bartilhas, e ele é Everton Franzoi! Uma coisa assim, com babados, amor! E você tá uma coisa de rosa... Babado e confusão, entendeu? Tô uma panterona rosa, querida! Já pintou o cabelo e veio doido, né, pra cá? Querida, é pra aguentar-se vários looks. É, aquilo. E aí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite! Gente, ó, agradecendo todos que estão assim, com o maior carinho com a gente no nosso Pod, tá? A gente é parado aí nas boates, nas ruas, todo mundo tá falando bem, né, amor? Graças a Deus! Falando bem, só esperando a oportunidade pra falar mal. Mas não tem oportunidade pra falar mal aqui, porque aqui a gente só faz o bem e só quer o bem de todo mundo também, tá bom? Achei! E já vamos pedir pro pessoal se inscrever no nosso canal. Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o joinha pra gente. E comente, comente muito e compartilhe com as amigas. É, quem que você gostaria que nós trouxéssemos aqui, hein? Coloca aqui também embaixo, é uma pergunta que eu sempre faço, né? Porque a gente vai tentar, vai mandar mensagem. É isso, manda o número junto pra adiantar pra gente também. Isso, manda o Pix também pra gente, é brincadeira. E também tem a gente no novo quadro do Pod, que é o Giro do Pod e Pop. Onde a gente vai aí pras boates fazer as coberturas, mostrar os bastidores. E aí na Pride também vai ter várias coisas legais. Olha, várias coberturas, querida. Várias festas, menina, tá babado. Pra senhora que é cansada, entendeu? Que não consegue sair de casa, acompanha a gente no Giro do Pod. E pra você que quer assistir esse podcast, pede pra produção. Produção, solte a vinheta. Vamos lá. E agora, você vai ver... Da internet para você. O Pod é Pop! Ah, meu bem! Ele é muito pop, ele é tudo de bom. Ele é uma delícia, ele é uma gostosura e gostosura mesmo. É acompanhar esse Pod com os doces do Gigi Doce. O Gigi Doce faz doces personalizados, amiga mulher. E aí ele trouxe aqui um presente pro nosso convidado, amor. Tá vendo? Já vai sair com um rimo daqui. Um docinho do Gigi Doce. E a senhora também pode ter o seu docinho do Gigi Doce personalizado pra sua festa. É só acessar aqui o QR Code que tá nessa tela. Coloca na tela aí. E desfrutar dos doces maravilhosos do Gigi Doce. É, gente, olha, então faz bolo aí pra festa, pra casamento, pra batizado. E faz isso até pra velório, tá? Pagou, tá personalizando, entendeu? E a gente já vai adoçar o nosso convidado aqui de hoje. Mas antes, vamos apresentar o nosso convidado, né? Vamos, ainda não vamos entregar esse doce ainda pra ele. A gente adoça pra deixar ele bonzinho, pra falar tudo pra gente. E é isso, né? Vamos lá, quem que a gente trouxe aqui? Vamos dar umas dicas. A gente trouxe uma pessoa que veio lá do Rio Grande do Sul que a gente sabe das tragédias que aconteceu nesse estado tão importante. A gente vai até falar um pouquinho sobre isso. Ele que veio lá dessa terrinha do Rio Grande do Sul. Uma terra maravilhosa de pessoas lutadoras. E é um DJ da nossa cena. E é um DJ internacional, entendeu? Amante da música, tá, querida? Já tocou em vários países. E ele vai contar pra gente como foi que começou essa carreira. E todo esse amor à música. Vários festivais ele já tocou, gente. Então é assim, belíssimo. Não era beleza que eu escolhi. É, beleza, que a senhora vai ter essa noite. Mas nas redes sociais, mais 60 mil seguidores. Então assim, não é conversa fiada. Será que tá solteiro? Será que tá namorando? Ah, essa bicha, ela é pegadora, querida. Não encontre com ela na balada, que ela vai dar um bote. Cuidado que ela te dá um bote. E quem nós trouxemos aqui? DJ Rick Braille! Do nada aí pra vocês, gente. Beleza. Dá um zoom aí. Ó, pá, pá, é isso. E a gente já vai entregar aqui pra você o presente do Guigui Doce. Olha, Rick, seja bem-vindo aqui, ó. Já com o Guigui Doce, muito mais bem-vindo. Abre aí pra gente ver o que ele te mandou. Que a gente tá curioso. Vamos ver. E o Guigui Doce é babado, ele é lindo, hein. Faz doces gostosos. O que ele mandou? Ó, um bolo de pote. Um bolo de pote. Beleza, beijado. Muito obrigado. Deixa aí. Guigui Doce. Ai, que delícia. Obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente. A gente tava se alinhando, né? Com certeza. É tipo, daquele lugar que você é? Eu sou de Porto Alegre mesmo, na capital. Porto Alegre, você não sente o sotaque, guri? É isso. Agora que eu voltei pra lá, desde a pandemia, né? Eu voltei pra minha cidade, o meu sotaque volta, assim. Eu morei oito anos em São Paulo e eu tinha o sotaque muito... Mais neutro, assim. Mais neutro. E aí, agora voltando, falo... Amigo, então você passou esse processo todo lá da enchente na tua cidade? Passei, assim, é uma parte dele, na verdade. Porque eu viajei pra ir tocar um pouquinho antes de ter a catástrofe toda, né? Ah, mas a sua família estava lá? Estava lá, toda a minha família estava lá. Eles foram atingidos também? Não, a região que eu moro não foi atingida, mas eles ficaram na linha de frente lá, né? Minha mãe trabalha na SUSEP, que trabalha com os presos, né? Então ela teve que ficar nesse trabalho de... Nessa ação ali, né? Exatamente. Pra ajudar, né? Meu Deus. E agora, você tá se recuperando? Você acha lá a situação? Como é que tá? Então, eu tô falando com eles, eu falo com eles todos os dias, né? Aos poucos, tá se recuperando, assim. Tá um pouco muito melhor do que tava como eu tava antes, né? Que legal. Mas, felizmente, a cidade tá começando, início, bem o início do processo de desenharia, né? Eu tô no processo, é isso, galera. Então, vamos tentar ajudar também o Rio Grande do Sul, queridas. É muito importante o trabalho social também. É uma espaculosa, viu? Mas, Rick, então, como é que foi ser um garoto gay no Rio Grande do Sul, guri? Porque lá, todo mundo é baixo, Tchê. Você sofreu bullying? Eu sofri bullying, um pouco de bullying, quando era criança, assim, no meu colégio. Então, desde pequeno, assim, eu já era uma criança um pouco viada, assim, né? Já era diferente, assim. Exatamente, já me sentia que tinha algo de diferente, que já tinha algo acontecendo, né? Que não era igual aos meus colegas do colégio, por exemplo. Mas eu sempre internalizei um pouco isso, porque... Por conta da família, por conta do que eu vivia no colégio, enfim. E eu nunca fui também um menino que gostei muito de esporte, assim, de futebol. Então, assim... Então, você não fazia futebol. Como toda bicha. Então, assim, na época do colégio, eu me sentia um pouco fora, assim, disso, dessa parte de... Porque a parte do esporte costuma ser a parte que o pessoal tá se divertindo. Mais inclusivo ali entre as crianças, né? Então, você não fazia futebol? Não fazia, eu não fazia educação física. E aí, fazia o quê? Eu ficava sentado. Fazia a prova? Ficava sentado na educação física, enquanto meus amigos jogavam, eu ficava sentado. E nem eu. Fazia a Kátia Cega ali, entendeu? Ela sobe, close. E legal que o professor, assim, ele não me incentiva... Ele não falava assim, tipo, não, eu tenho que jogar, porque eu ficava com medo de isso acontecer. Então, quando chegava a hora da educação física, eu começava a ficar nervoso, tremendo, assim. Porque eu tinha medo de tirar zero, por exemplo, na cadeira, na panela. Por não participar, né, também. Aparecia lá, mas não participava, e aí? Era um pesadelo, então. Era um pesadelo. Mas mais criança, quando você era mais, né, mais criancinha, tipo, sete, cinco anos, sete... Você lembra alguma coisa, assim, que te aconteceu? Não, assim, eu acho que sim, o que eu me lembro é que, assim, de ser uma pessoa... Eu era muito ligado à minha mãe, né? Então, eu ficava penteando o cabelo leve. Ah, entendi. Eu ficava, tipo, até botando, às vezes, um batom. Por exemplo, tipo... Olha, ele cuidava da mamãe. Bafo. Então, assim, eu já vi que tinha algo de diferente, sabe? Entendi. Só que eu nunca soube o que era, claro, né? Muito novo e tal, a gente não tem muita ideia do que possa ser. Mas eu fui começar, assim, realmente a ter ideia do que eu era realmente, assim, com uns 14, 15 anos. Que bafo. E eu comecei a saber... Mas, peraí, 14, 15 anos, você começou a saber porque você beijou um boy? E como é que foi? Não, eu acho que, assim... Eu acho que comecei a saber porque, assim, acabei conseguindo olhar na televisão alguma coisa sobre o que era, sabe? Então, tipo, passei a descobrir realmente o que era aquilo que era diferente, né? E também uma descoberta hormonal. O menino com 14, 15 anos já começa a madurar mais ali e já tem um interesse sexual, né? E quando é criança, todo mundo é igual, é criança, não tem diferença, né? A ver e passar a sentir aquela coisa sexual com algumas fotos, por exemplo, sabe? Qual foi a revistia que a senhora achou, mataram? A von Demilus. A do 27º dia. Para, Henrique! Que ridícula! O que eu me lembro de me descobrir sexualmente era quando eu tinha internet discada, sabe? Ah, sim. Eu consegui entrar em alguns blogs. Tipo, alguns blogs de ver, por exemplo, alguns famosos, sabe? Tipo, de cueca, olha, gente, ele entrava nos blogs para ver todo mundo de cueca. Exatamente. Do tempo da internet discada. E o mais engraçado, assim, eu sou meio fissurado em axila, em sovaco. E eu me lembro, olha. Passada! Chega nele assim, gato, ó. E aí, Henrique, tudo bem? Mas com pelo ou sem pelo? Com pelo, nossa. Com pelo, sabe? Com pelo. Geral, pelo, para mim, é um crime. Passada, entendi. Então você gosta de fazer, dar um cheiro no... Eu gosto do visual, assim, sabe? Entendi. É tara, entendeu? É isso, querida. E é assim, é um... Vamos dizer, chama de fetiche. Fetiche, fetiche. Não mande nudes, mande axilas. Axila para Rick Bryan. E aí, quando eu mandava o nome da DM, pode mandar axila. Adoro! E aí, você na escola, você, então, não era aquela criança aqui barbarizável? Eu sempre pergunto isso para todo mundo. Barbarizável aquela criança? Não. Não, eu sempre fui mais a mim e tal, assim. Até assim, até hoje eu sou um pouco mais introvertido. Eu não sou aquela pessoa... Cara, que depois que eu conheço meus amigos e tal, eu me sinto mais à vontade. Mas, primeiramente, assim, eu sou uma pessoa um pouco mais introvertida. Na sua, sei, entendi. Então, assim, o colégio também era mais assim. Mas eu me dava bem com a maioria dos meus colegas. Mesmo sentindo que ainda sentia um pouco de bullying por conta dessa... Dessa coisa de não estar sempre com os meninos. Comportamental, Aliceu. De estar mais, principalmente, mais com as meninas. Meninas, sim. Mas, assim, mais perto do meu ensino médio, assim. Até no ano que eu me formei no ensino médio, eu fui orador de classe. Então, assim... Ah, meu. Representava, né? Eu falava com todo mundo, conversava com todo mundo. Mas, realmente, tinha aquela coisa... Porque, além de ser gay, eu também... Eu tinha sobrepeso. Eu era, tipo... Eu era bem gordinho. Ah, então sofria, além do bullying ali, sexual, gordofobia. Sim, exatamente. O que você sentia mais forte na época? A gordofobia ou o bullying, às vezes, do homossexual? Nossa, pra mim era muito parecido, assim. Eles se viam juntos também. Pesava ali das duas formas. Exatamente. Pra mim era muito chato, assim, ser diferente e não saber o que fazer em relação a isso, entendeu? Entendi. Não poder ter o suporte da família, porque minha família não sabia. Você não contava nada pra mamãe? Não, ainda não. Ficava bem quietinho. Mas chegou o momento que você pôde falar pra sua família. Claro, foi bem cedo, assim. Com quantos anos você teve essa coragem? 17, 17, 17. Jovem, jovem. Como é que foi esse dia? Me conta. Então, eu tinha, assim... Nessa época, eu já comecei a ter alguns amigos gays. E já comecei a frequentar alguns lugares gays, né, no caso. Sério? Lá em Porto Alegre? Já com a RG falso, né? Menor de idade. Não, na verdade, tinha algumas festas que eram pra menores de idade, assim. Micareta. Micareta, não. Ah, era aquelas, não. É matinê. Matinê, micareta. E eram festas que ocorriam, assim, pra esse tipo de público. Até a gente não podia beber, porque tinha uma pulseirinha diferente e tal, enfim. Mas como que você sabia dessa festa, sendo que você nunca era... Não, não era festa gay. Não era gay, é? Não, era festa... Ah lá, pera. Festa que tinham gays. Ah, tá. Então, assim, eram festas geral, assim, mas que eram bem abertas, assim. Que as bichas iam. Exatamente. Tanto que a primeira festa que eu fui, assim, que eu me lembro que eu fui, é de hoje de um dos meus melhores amigos e de um sócio. Porque a gente faz uma festa junto lá na minha cidade. Sério? Pelo menos há mais de 15 anos. Olha só! Olha, residente, arrasando na festa lá da cidade dele. Então você sempre gostou de festa? Sempre gostei. Quando você se encontrou na festa, você falou assim, ôi, eu gostei de alguma coisa aqui dentro, que coisa diferente. Exatamente. Tanto que, assim, eu comecei, então, a sair, a ter esses amigos gays. E eles eram amigos gays, assim, que realmente eram gays, sabe? Bichona, tipo a gente, assim, querida. Essa é bicha, beijo. Então, assim, é... Barbarizava. Exatamente. Eu levava eles na minha casa pra fazer pente juntos pras festas e tal. E eu apresentei eles pros meus pais. E aí? E daí, assim, meus pais super de boa falaram com eles, tava tranquilo. Mas até aí eu não tinha comentado nada, assim, da minha homossexualidade, né? Da sua orientação ali. Exatamente. Ninguém me perguntou, também não vou falar. Tá de boa. Então, assim, com esse tempo eu passei aí em alguns lugares e eu mentia pra eles. Porque eu não podia falar que eu tava indo em determinados locais. Porque eles iam saber que era um lugar aqui. LGBTQIA+. Exatamente. E eles não podiam saber disso aí, né? Então eu pensava mentir pra eles. Só que minha mãe e meu pai, principalmente minha mãe. Pegou na hora. Pegava todas as mentiras. E daí ela sentou comigo e falou assim, pô, me conta o que tá acontecendo. Porque, assim, a gente quer saber. Porque eu tô vendo que tu tá mentindo pra gente. Tu nunca mentiu. Então, o menino, tipo, foi educado da maneira de contar a verdade pra gente e tal. Enfim, o que que tá acontecendo? Bum. E daí eu fiquei, tipo, muito, muito... Em gelo, né? Parou assim. Tela azul, bão. É. Você lembra o próximo capítulo? Exatamente. E daí eu cheguei pra ela e falei, pô, eu tenho uma dúvida. Eu não queria chegar pra ela e falar de sopetão, assim, pra não causar um... Um impacto. E era uma descoberta sua ali ainda também, né? Realmente era uma dúvida. Podia ser uma dúvida. Podia ser um momento de experimentar também. A gente nunca sabe. Nunca pode ser uma certeza. E aí? E aí, o que que isso surgiu ali? Então, contei pra ela, assim, olha, eu tenho uma dúvida, assim, é uma coisa que eu não tenho certeza, mas eu acho que eu sou gay. Tipo, eu gosto de homens também. Tipo, eu vi alguém no ar, assim, sabe? Vamos deixar um bissexual aqui pra não pesar tanto. Acho, né? Exatamente. E ela pegou e falou... Não, então tá. Ela ficou meio tenso, assim, e fechou, assim, e contou pra psiquiatra dela que ela tinha consultas, né? Contou pra ela, olha, tem um filho, tal, 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 aconteceu isso, isso aí. Daí ela, assim, chama o teu filho aqui, eu quero conversar com ele. Com a psiquiatra? Com a psiquiatra dela. Tá boa. Daí, tá, daí me levou na psiquiatra, sentou... Primeiro conversou com ela, com a minha mãe, primeiro e tal, eu fiquei fora da consulta e daí depois ela me chamou. E eu fiquei sozinho com a psiquiatra. Daí o psiquiatra, assim, ah, o que que tá acontecendo? Me conta e tal. Daí eu falei pra ela, olha, vou ser bem sincero pra ti. Eu sou gay, eu sei disso já faz um tempo. Eu não quis contar pra minha mãe de... Supetão, assim, primeiro. Pra não assustar ela, enfim. Mas é isso, é isso que eu... O assunto não é bi, o assunto é gay mesmo, não tem gay. Não, é uma dúvida, eu tenho certeza. Qual foi a reação da psiquiatra? Ela pegou e contou pra minha mãe da melhor maneira, entendeu? Que pudesse ser, tipo... Ah, ela te ajudou. Então ela não foi pra te tratar nem nada disso. Ela entendeu a sua condição ali e te ajudou. Legal, que papel bonito dela, né? Muito bom. Então você tinha 17 anos? Eu tinha 16 pra 17, mais ou menos. Tá, e você beijou um boy. Como é que foi teu primeiro beijo com um boy? Vamos lá. Eu me lembro disso. Vai, vamos lá. Eu tava no litoral do Rio Grande do Sul, lá, onde tem as praias, né? E a gente tinha uma casa lá, em Tramandaí, no caso. E tinha uma balada, que era uma baladinha, assim, bem pequenininha, assim, de... Que era gay, né? E, tipo, era só pro maior de 18 anos, essa daí. E eu, tipo, tava com uma regia falsa, então... É isso, né? É que na praia todo mundo tem 18, gata. Exatamente, a praia é praia, né? Um pouco mais de boa. A praia é no Brasil. As gays, elas arrumam o RG delas. Elas fazem o correio delas. E aí? Nem pediu o RG, se não me engano. É, na praia é mais de boa. Eles querem que você entre e pague, querida. Tem tanto público, né? E aí? No interior, até no litoral do Rio Grande do Sul, né? É, então... Não se sabe nem sair que tinha... Você falou bem que tinha balada gay nesse interior do Rio Grande do Sul? Tá bom até, né? Já fechou, provavelmente. Provavelmente, já fechou. Não durou. Não durou. O primeiro lugar era Sungas, até me lembro. Olha! Foi pra boate, hein? Erótico. E aí, chegou no Sunga... Cheguei lá, tinha, sei lá, umas 12, 13 pessoas, assim. E eu vi um menino e tal, o menino começou a me olhar e tal. A gente começou a se olhar e começou a trocar. Naquela época, eu nunca tinha beijado uma menina uma vez, na época do colégio, assim. Uma única... Uma menina só? Uma menina, aham. Amor, 17 anos, tá começando a vida sexual. Ih, gato. Nem me ligera, assim. É que as de hoje, meu amor, as de hoje é babado. Tá barbariçando elas. Elas tão ensinando a tabuada do nove pras... As verdades, as novinhas. Elas tão, assim, arrasando. E daí, eu acabei trocando olhares e tal, e acabei beijando esse menino. Quem foi pra cima, você ou ele? Nossa, eu acho que fui eu. Foi você. Olha, gira ela, entendeu? Ela acende, né? Aos 17 anos. Então, mas aí você viu o sovaco dele ou não, pra poder... Não, claro que ainda não tinha esse... Exatamente, ainda não tinha. Não tinha nada do sovaco, entendi. Exatamente. E aí rolou esse beijo. Rolou esse beijo. Mas só ficou no beijo? Só ficou no beijo. Não rolou mais nada? Não rolou mais nada. Até porque eu tava na balada, era um clubezinho pequenininho. Ah, mas você sabe que elas dão um jeito dela. Amor, 17 anos, ele acabou de primeiro beijo, você já queria levar o outro pra cama, assim. Mas você não sabe do outro. O outro pode ter... Ah, queridinha, o outro pode ser mais rata. Rata de bueiro, e aí? E daí rolou esse beijo e tal, e a gente trocou contatos, né? E daí a gente... E foi a seguir. Não teve mais nada com ele. Não, eu fiquei morrendo de medo de entrar no local e sair do local. Porque assim, é no meio do centro da cidade. Esse descoberto ali. Então assim, de alguém me ver. Você foi sozinho? Fui sozinho, né? Não tinha nenhum amigo gay na época. Que massa! E aí chegou lá na boate, beijou a bicha, saiu doido. E aí foi depois que você... Fiquei nervoso, porque eu fiquei suando as mãos. Imagina, né? Fazendo uma coisa errada, uma coisa assim... Era uma aventura, a primeira aventura da mocinha, entendeu? Foi depois que você contou... Na praia. Foi depois que você contou pra tua mãe? Não, foi antes. Foi antes. Aí depois você foi e contou pra tua mãe. Isso. Ele já sabia o que ele queria, entendeu? E namorar? Como é que foi? Nunca namorou com o novo? Namorei, sim. Quando eu tinha... Há 19 anos eu comecei o primeiro namoro. Foi assim... Logo depois de realmente começar a minha vida gay, assim, né? Pra começar a sair em balada, enfim. Mas com 19 você tava ainda no Rio Grande do Sul ou já tinha saído? Tava no Rio Grande do Sul. Tava no Rio Grande do Sul. Você fazia faculdade lá? Fui fazer faculdade. Eu tava... Eu comecei com... Quase os 8 anos eu comecei a faculdade de publicidade, né? Eu tava no início da minha faculdade, assim, quando eu conheci esse menino. Já era um menino universitário? Já ganhava alguma coisa? Tinha um salarinho? Não ganhava. Não, só estudava. Sim, estudava e tinha... Fazia um estágio que não era não remunerado. Entendi. Até no início da faculdade, né? Fui começar a ganhar lá pelo final... No último semestre da faculdade, realmente. Que eu comecei a estagiar numa agência de publicidade. E aí você entrou na publicidade, que era uma paixão sua. Mas e aí onde é que entrou a música na vida desse garoto? Porque já era apaixonado pela música e vivia em balada, né? Sim, sim. Já gostava bastante de música. Mas eu nunca... Nunca tinha pensado em trabalhar com isso, né? Ser DJ e tal. E eu estava no último semestre de faculdade. E daí eu ia nessa balada, que era uma balada, um clube da minha cidade. Que era o clube que eu ia todo final de semana. Qual o nome da balada? Madame. Madame. É extinto já? É, não existe mais. Ah, entendi. Mas era o que chamava os DJs que tocavam na Ui. Que estrechavam de internacional. Fazia propaganda do Grind. Deixava festa do Grind. Olha, então já era babado ali o Madame. Passado. Sim, eu conheci o cara que fazia a produção da festa e que se chamava os DJs, né? E daí a gente ficou super amigo, viajava junto e tal. E ele olhou pra mim um dia e falou assim, cara, eu acho que tu tinha todo o perfil de ser um DJ. Eu falei, será? Tipo, é, pô, tu gosta de viajar, tu gosta de... Eu já viajava, já ia pra São Paulo pra vir nas festas e tal. Ah, é? Já viajava assim, de vir pra São Paulo? E sempre gostou da festa, gente. Passado. Já fui na Rio Grande do Sul, que meu amigo que mora no Rio Grande do Sul, trabalhava como produtor da Rio Grande do Sul também. Olha só, ligeiríssimo então. Com 19 anos eu já tava inserido assim na cena gay assim, de cabeça. E era do Rio Grande do Sul, né? Exatamente. Tá vendo, a mocinha não perdeu tempo. Vinha pra Copa Play, aniversário da The Week, todas as festas maiorezinhas assim, eu pegava e conseguia vir pra cá. Fiz alguns amigos no Carnaval de Floripa. Foi o meu primeiro carnaval assim, gay. E que eram os de São Paulo, então eu sempre ficava na casa deles, curtia com eles e tal. Eu e meu ex-namorado na época, né? Então já gostava da ferveção. E da cena eletrônica assim, nesse aí. Olha! E esse namorado, você ficou quanto tempo com ele? Tipo, quase três anos. Teu primeiro namorado? Sim. Passado, então quase tanto. Ele era DJ? Não, não era DJ. Não, não era DJ. Ele não gostava dessa parte não. E aí depois você foi fazer um curso? Você estudou? Então, daí esse meu amigo falou assim, olha, se tu quiser eu posso te levar na escola de DJs, que é a IMEC, né? Que é a melhor escola lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. E eu posso te levar e tu diz o que que tu acha. E eu falei, beleza. Fui lá, cheguei, me apresentou o professor, né? Enfim, eu adorei já de início, assim. Daí ele me fez sentar, assim, botar a mão no CDJ e falar, vou te tirar uma foto. Pra você se sentir aqui o DJ. Pra tu ver no futuro, onde tu vai ter chegado e tu vai se lembrar a primeira vez que eu botei a mão no CDJ. E eu, ah, eu vou ter esse meu amigo Fabiano Esporo, não sei, né? Que legal. E eu mesmo que ele falou isso e tirou essa foto, assim. A sua madrinha, né? Basicamente, da música. Exatamente. E daí eu fiz o curso, foram, acho que, três semanas de curso. E daí, depois que eu terminei, ele já me botou pra tocar na primeira semana já, na primeira festa lá da Amada. E aí, gato, como é que foi? Tipo, terminei o curso, já tô em cima do palco, vendo gente fazendo sucesso. Solução, ganhando dinheiro. Como foi pra você esse momento? Ah, eu fiquei nervoso, né? Claro, normal ficar nervoso. Mas eu fui num horário, eu abri a festa, fiz o warm-up. Sambô? Devo ter sambado, não é mesmo? Devo ter sambado, eu dei uma sambadinha. Ficou nervoso, né? Muito nervoso, eu estava ali. Você se sente nervoso até hoje? Fica nervoso? Em algumas festas, sim. Eu acho que o nervosismo faz parte, assim, né? Fica nervoso, né? De subir no palco, de tocar, de ver aquele... Com adrenalina, né? Assim, enquanto tem esse frisson na barriga, quer dizer que o trabalho é bom, né? Exatamente, exatamente. Você faz com mais atenção, assim, né? De qualquer forma, até dar o primeiro play ali, a gente fica um pouquinho nervoso. Depois que a gente deu o primeiro play, a gente já se relaxa, já curte, já começa a sentir a energia da pista, já começa a tranquilizar um pouco. E aí você virou DJ residente da casa, foi isso? Nossa, que massa! Olha só, primeiro emprego já, arrasando. E o marketing, ficou aonde nisso? Então, daí eu me formei, né? Meu pai falou assim, ó, tu quer seguir lidando como DJ, tranquilo, mas pelo menos vai se formar. Você chegou a assumir também isso para os seus pais? Sim. Eu quero fazer também a parte de DJ. Sim, exatamente. Eles aceitaram legal isso aí? Foi meu pai que pagou o curso de DJ, tipo, né? Ah, que bonitinho! Ah, que bonitinho! Mas meus pais, assim, eles me apoiaram em tudo que eu quis fazer, assim, assim. Que legal, legal! Eu fico animado, assim, em relação a isso. Olha, que bom! Você é filho único? Sim, não, eu tenho um irmão mais velho. Um irmão mais velho também. Ah, e o caçula paparicado da família, né? Na verdade, os dois são paparicados. É! É que o pai e a mãe é bonzinho mesmo, entendeu? É bonzinho, não posso reclamar, não posso reclamar. E aqui tá falando que você participou, então, de um concurso que ele achava novos DJs, era isso? Revelação! Que concurso que foi esse, conta? Foi assim, é… Então, eu já tinha ido na Hell in Heaven, tinha falado, né? Um ano antes de ser DJ. E tinha um concurso da Hell in Heaven que era pra tu mandar um set de uma hora. Ah! E daí tu… Eles selecionavam o melhor pra participar. É o mesmo do Eric? Do Eric Vilar? Não! Não foi o mesmo ano, mas tipo, a mesma vibe. Não, talvez no outro ano, então, que era Dreams Come True, desse concurso. E aí tu mandava um set, eles eram analisados, inclusive, por uma DJ que era a Anneluize. Olha! E tu tocava… E acabava… O DJ que ganhasse participava do… Abria a festa da Poupari do primeiro dia, né? Nossa, responsabilidade, né? E eu tava assim, com quatro meses de carreira, cinco meses de carreira. E aí? Daí eu fui lá… Fez o set. Eu fui lá, fiz o set, mandei pro pessoal, assim, sem nenhum… Pretensão. Vamos tentar, né, gato? Se deram ou não, eu já tenho, né? Vamos tentar. Sim. E daí, tipo, ele foi selecionado como o melhor. Olha! Então, meu… Aí já ganhou… É talento, né, gente? Já ganhou espaço assim na hora? Já ganhou espaço assim na hora. Olha, em quatro meses de profissão, entendeu? Ele tava tocando a abertura de Hell in Heaven, que é o maior festival. Como foi pra você assumir esse papel? Porque, assim, um menino, né? Você tinha quantos? Dezenove anos? É, 21. 20, provavelmente. 20 anos. Um menino ainda, mesmo assim, iniciado na cena, né? Vamos dizer assim, que acabou de começar. Parar num palco pra mais de… Sei lá quantas mil pessoas. Deve ser um dos maiores palcos. Já tocou em palcos maiores. Mas, tipo assim, naquele momento é um dos maiores palcos da sua vida. Como foi essa emoção lá pra você? Assim, a preparação foi muito tensa, né? Porque a gente tá ali no line-up com todos os DJs internacionais, que é um sonho tocar naquele festival, né? Então, pra mim, ainda mais eu que tinha ido um ano antes, sabia como é que era a energia do local, como é que era. Foi bastante legal de ter essa pesquisa que eu fiz, enfim. Separei tudo que eu achava que ia tocar e fui com aquele nervosismo, né? Com a gana de que tudo desse certo. Exatamente. Deu tudo certo? Deu tudo certo, graças a Deus. Amém, senhor. E deu também muita visibilidade pra você, né? É isso. Só de estar no festival ali, de conhecer alguns produtores de festas super martier na época, enfim, várias outras festas que faziam a festa lá na Hell in Heaven, no festival. Conheci muita gente, conheci muitos DJs. Então, assim, a Hell in Heaven sempre foi um palco pra eu poder conhecer muito da cena, né? Conhecer mais. Porque a Hell in Heaven tá todos os DJs… Os mais bafos. Os mais, né? Babado ali, né? E conversar com eles, porque eles estão lá não só pra tocar. No outro dia, eles estão pra se divertir, né? Sim, pra se trocar figurinha, né? Exatamente, exatamente. E além dos produtores também, que às vezes estão participando lá, tudo isso. E isso te ajudou a te levar a outros palcos por conta disso? Ajudou, com certeza. Pra onde mais você foi depois dali? O que aconteceu? Então, dali eu comecei a tocar em outros lugares do Brasil, né? Tipo, assim, o que ajudou também muito foi que eu fazia uma festa na minha cidade, nesse local que eu era residente. E eu chamava DJs que nunca tinham tocado lá em Porto Alegre. É que eu via que eram DJs bons, tal, que eu gostava, de outros estados. E eles acabavam me levando pra tocar em outros lugares. Ah, e fazia uma troca ali, você, tipo, trazia a galera. Troca, troca. E eles te levavam pra ir pra outras cidades. Que legal, bacana. Olha, pra galera poder conhecer mais. Eu toquei em Victoria House, lá em Brasília. Toquei em São Paulo, em alguns lugares também, enfim. E foi aí que deu esse boom, assim, né? Esse start maior. E pra você, como é que era ser um DJ do Rio Grande do Sul? Porque, assim, é uma cena... O Rio Grande do Sul, não sei, eu não vejo muita exportação de profissionais de lá, né? Tem quantos DJs que você conhece que, tipo, vêm pra cá que são também de lá de Rio Grande do Sul? Nossa, assim, que eu conheço agora a Lizy, né? Lizy Soares, que a gente morou juntos. Sim, a Lizy. E, poxa, eu acho que é você e ela, assim, que tá aqui. O Pachecão, né? O Pachecão, era do Rio Grande do Sul? Era do Rio Grande do Sul, aham. Olha! Você falou pra mim, amor, que babado, não sabia que ele era do Sul. Então, ele tinha sido o único que eu tinha como referência, né? E isso, assim, que... Que não exporta muito dali, né? A gente sente uma dificuldade, porque São Paulo sempre foi o polo, né? De profissionais. Então, assim, às vezes, quando vem de outros estados, a gente sente uma dificuldade de entrar aqui em São Paulo, porque, querendo ou não, as grandes casas estavam aqui. Claro. E quando foi que você conseguiu, tipo, vir tocar aqui em São Paulo? Como é que foi pra você? Foi legal, assim, na verdade, o que aconteceu? Eu tava lá em Florianópolis, no Ano Novo, e daí tava tendo uma festa que eu fui tocar, que inclusive era da Hell in Heaven, e eu tava curtindo lá na beira da praia e tal, e daí uns amigos meus acabaram me apresentando pro pessoal da The Week. Na verdade, era concorrente da Hell in Heaven. E aí? Mas eu não tava lá... É concorrente? É. Ah, era? Porque eu achei que, tipo, eles faziam festa... Sempre teve essa rinche, hein? Ele teve uma... Não, Hell in Heaven não tem nada a ver com o The Week, gente? Não, mas era uma festa. Ah, mas essas não eram unidas. E nesse ano tinha sido mais rival ainda, porque eles tiveram o Réveillon que eles resolveram fazer as duas no mesmo ano em Florianópolis. Em Florianópolis. Ah, é porque a Hell, então, fazia festa. Porque até então eu não sabia que a Hell fazia festa em Florianópolis. Não fazia, nunca fez. Foi só o festival mesmo. Foi só aquele lá, entendi. Foi esse ano que eles resolveram fazer um Réveillon lá. Inclusive pegaram o espaço que era da antiga... Ah, entendi. Aquelas coisas de produtor, né, querida? Vamos lá, por detrás aqui. Ah, do... Aí você conheceu, então, esse produtor. E aí? Esse produtor, eu fiquei amigo dele e tal. E conversei só com ele, assim, sei lá, cinco minutos. Na festa e tal. E voltei pra casa daquele Réveillon e tal. E do nada recebi uma ligação no telefone. Vamos ver do cara que deu... Que tinha te ligado lá da The Week. Que era o voo, né? E daí ele falou, poxa, você toparia tocar pra gente pro carnaval? Daí eu falei assim, nossa, carnaval da The Week. Assado. Que era um marco em Florianópolis, né? Foi um marco, assim. Aquele carnaval, quem não viveu aquele carnaval... Você então tocou no carnaval da The Week. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, morreu. Não vive mais, querida. É isso. Foi babado e confusão. Que bafo. E me fala uma coisa, os DJs que vêm aqui, alguns já contaram pra gente que tem alguns produtores que fazem aquele... Tentam seduzir o DJ pra poder conseguir... E a senhora novinha, assim, meu peitinho duro, entendeu? Lá em cima, de 7 pra 18. Você teve isso, alguns produtores, sei lá, lá em cima de você. Em algum momento já sofreu o abuso, sim? Eu acho que assim, já teve alguns que tentaram alguma coisa, mas foram bem sutis, entendeu? Tipo como? Ah, assim, tipo... Ah, fazendo algum elogio, sabe? Tipo, no ombro... Mas assim, nunca é alguém que chegou assim, bem explícito, assim... Tipo, mostrando um sufaco pra você. Ninguém chegou assim, ó... E aí, gosta, gato? Sério? Então você não teve isso? Assim, explicitamente, não. Explicitamente, não. Mas assim, eu já... Se você deixasse ali, ia acontecer. Ah, entendi. Mas assim, eu sempre tentei ser o mais profissional, assim, sabe? Tipo, eu não queria vincular a minha imagem com alguma coisa que fosse assim, entendeu? Porque eu queria estar lá, porque... Seu talento, né? Você vivia, exatamente, assim. Sim, assim, eu consegui... Tudo que eu consegui, dos lugares que eu consegui tocar, foi muito de... Eu sei quem eu sou de verdade, assim, sabe? Pelo seu talento. Exatamente. E tipo, por eu estar conversando com as pessoas também, ser uma pessoa humilde, assim... Eu acho que muito da minha humildade foi... Simpatia, talento, entendeu? E aí, então, você ganha o convite de ir tocar no carnaval. No carnaval. E você toca no carnaval? Toco no carnaval. Em que momento do carnaval você toca? Eu toco numa das sunsets que rolava. Olha... Tanto que, assim, foi... Essa foi a primeira vez que meus pais me viram tocar. Papai foi ver? Foi ver. Meu pai... Olha que orgulho, numa festa gay, entendeu? Babado. Essa família eu gostei. Que legal, eles foram lá te assistir, gente. Que massa. E aí, você ficou muito nervoso, então. Ficou super nervoso. Porque, assim, na época, né, até então, antes da pandemia, era um grupo de DJ bem fechado, né? A The Week, tanto com o pessoal do Rio de Janeiro. Você teve dificuldade de entrar mesmo, de inserir nesse meio que já era um meio que já existia, né? Que tava fechado, sei lá, de ter essa panelinha. Existia. Existia muito, existia muito. Assim, o grupo, inclusive, o grupo de DJs da The Week, assim, eram super fechados, assim. Eram só eles que tocavam. E pronto, né? E só internacionais, né? Que vinham lá pra convidados internacionais. E não tinha competição nenhuma, né? Exatamente. Então, essa foi a primeira vez que eles tiveram a oportunidade de... Eles queriam mudar um pouco a cena, assim, né? E acabavam chamando de DJs novos. Então, eu vim dessa nova leva de DJs que foram chamados. Que era eu, a Marcinha, o Alisson Nunes. Foram DJs que tiveram a oportunidade de tocar nesse carnaval tão importante, né? Novos, assim, novos rostos. Exatamente. E daí, a gente acabava tocando em horários, assim, não tão privilegiados. Ah, mas aí... Mas tava naquele palco. Ih, gente. Que passado. Te prejudicou pra réu isso? O carnaval? Não, na verdade, sim. Não, eles não misturaram. Não, não misturaram, assim. Tipo, até porque pra mim era uma oportunidade única, assim, sabe? Eu até acho que foi conversado, se eu não me engano, com eles sobre isso. Enfim, deu tudo certo no final das contas, entendeu? E daí, eu passei a trabalhar com o pessoal da The Week. E, nossa, eu me lembro de dar o meu primeiro play, assim, na Sunset, né? E de ver meus pais na pista, de ver a pista enchendo, assim, né? Enfim. E o que mais foi bacana foi que eles resolveram, além dessa primeira data que eu tive, que era a Sunset, que era a única que eu ia tocar. Eu tava na pista curtindo a festa depois, em outro dia. E eles me mandaram uma mensagem, tipo, seis da manhã. Tô precisando. Tô precisando de DJ pro after. Tô pra tocar na beira da praia. Ai, que delícia! Tô precisando de DJ pro after na hora. E o after é babadeiro, né? Porque o after é... A gente só fica corajosa. Tô precisando de DJ pro after, né? A todas, né? Que não tem ninguém lá pra ninguém fazer. Todo mundo vai pra esse after. Todo mundo vai pra bater pra after. E daí foi quando, realmente, todo mundo me escutou. Porque, na verdade, quando eu tô aqui na Sunset, eu abria a Sunset, né? Então, o pessoal tá chegando. Não tinha tanta gente. E a festa de tarde, o sol batendo na cabeça. Era seis meia dúvidas de gato pingado chegando. Exatamente. Então, assim, foi legal, mas não foi tudo aquilo, né? Tipo, aquela... Não foi aquela emoção toda. Exatamente. Tava meu pai e minha mãe só, entendeu? Na verdade, não tavam eles lá. E eles foram de surpresa também. E aí rolou, então... Então você já tinha todas essas músicas pra esse after. Sim, daí eu já tinha... Assim, eu não tinha separado pra isso, exatamente. Mas eu já tinha algumas músicas que eu tinha pensado, né? E daí eu... Foi quando eu realmente dei o play lá, que tava uma multidão na beira da praia. Que você ficasse super nervoso. Aí sim, foi público. Mas como nervoso? A senhora tocou na Hell in Heaven. Que nervosismo pra Sunset. Sim, claro. Babado. E daí eu fui lá e dei meu nome, né? Tipo, daí conheci outros produtores. Outros produtores acabaram me conhecendo por conta disso. A primeira vez que eu viajei pra fora do país foi por conta de um produtor que tava lá. Ah, sim. Então, nesse momento já começou a mudar a tua vida, assim, literalmente. Exatamente. E o marketing foi pra onde? Pra Beleléu? Pra Beleléu. Acabou mesmo? A partir do momento que eu me formei, eu tive a oportunidade de ser efetivado na empresa. E eu decidi não efetivar e me mudar pra São Paulo. E a música, tipo, começou a dominar o teu currículo. A tua parte de job, seu trabalho. Exatamente. Até assim, financeiramente pra mim valeria mais a pena eu começar como DJ mesmo. Porque o dinheiro que eu tava tendo como DJ, em um ou dois finais de semana, eu já tava meio que pagando o que eu ganhava no início de trabalho. Olha só. Então o DJ pagou, o cachê era bom, mesmo pra mim não ser novo. O cachê era começando, era assim... Bom, mas eu ganhava mais que como marketing ali, como profissional formado. Formado, eu te ganhava, por exemplo, um salário mínimo na época, entendeu? Ah, entendi. Não era muito valorizado. É, não rolava. E trabalhava muito mais. E ainda não curtia uma festinha de graça, entendeu? Imagina, imagina, uma agência de publicidade segunda, sexta-feira, um horário louco, que às vezes eu viajava até oito, nove da noite pra entregar campanha, essas coisas. Rolando, né? E o marketing te ajudou na carreira de DJ? Ajudou, ajudou com certeza. Você aplica hoje tudo isso pra poder trabalhar também? Porque a gente sabe que hoje o DJ, além de ser um cara que toca ali, que tem que ter todo um talento musical, ele tem que ser um rei do marketing, você não acha? Hoje eu não uso tanto por conta da agência, né? A agência prepara pra você, mas... Qual agência que você tá? Da Leiner. Leiner, olha. Então assim, eu sou o primeiro DJ da Leiner. Sério? A agência se criou com você? Eu se criou. Que massa, que legal. Eu tava na festa, o JP, eu já conhecia o JP, assim, de conversar com ele e falei assim, cara, eu quero que tu seja o meu primeiro DJ que trabalha com ele. Quanto tempo atrás isso? Cara, foi um pouquinho antes da pandemia. Pouco antes da pandemia. Naquele período também que a própria The Week tinha uma agência, né? Tinha, tinha. Todas, todas, a agência tava sendo uma coisa assim, tipo, difícil de, tipo, difícil não, tinha muitas agências assim que tava acontecendo naquele momento, mas por a pandemia deu muito problema, né, de agência. A Leiner se manteve na pandemia? Se manteve na pandemia. E aí você é o primeiro DJ e eles trabalharam assim, o que mudou pra você, agora vamos falar, pra o pessoal saber, tipo assim, trabalhando numa agência como a Leiner, assim, o que você acha que, tipo, teve de melhoria, o que que te traz de benefício e o que você acha que também pode ser que não seja tão bom por estar numa agência? Cara, a primeira coisa, o respeito, como ser DJ, é valorização, sabe? Cara, a gente passou a ser muito mais valorizado, porque antigamente os produtores falavam assim, é, tentavam ganhar em cima da gente, sabe? Sim. Pô, ah, eu faço pra esse valor, ah, por favor, é só uma vez, tal, tal, e tu não sabia muito o que responder, e tu acaba ficando com medo de, ah, ele vai encontrar uma outra pessoa, exatamente. Então esse jogo de cintura que eles passavam a ter com os produtores, falavam, não é isso, é isso, e ponto final. Esse é o valor do meu artista, e acabou. Exatamente, cara, meu cachê triplicou em algumas festas. Olha só, e quem cobra é eles, eles que vão atrás de tudo isso. Material pra produção, quem faz? Eles também. Eles que pensam em tudo. Saio fotográfico, acabei de fazer ensaio. Eles te exigem tudo isso, tipo assim, que você vai fazer fotos, que não sei o quê. Ah, é legal. Tem uma equipe toda só de foto, que faz, mano, faz os vídeos do backdrop, que é o que vai atrás do LED, né? Tudo isso, tudo pronto pra mim, assim. Tanto que quando ele chegou pra me convencer a trabalhar com agência, porque eu nunca trabalhei com agência, né? Ele falou assim, olha, o teu cachê vai ser o mesmo ou mais, porque a gente vai te valorizar mais, né? Tu não vai perder nada. A gente vai botar acima, a gente vai botar acima do valor do... Do mercado ali que você tá cobrando, a gente vai fazer você ganhar a mesma coisa. E daí eu falei, tranquilo, bora lá, né? E além disso, tu vai ter todo o suporte, enfim. Isso aí é o bacana, sabe? Tipo, de tu poder ter um agente e... Pensando por você ali todo o tempo. É, né? Então é postagem, é eles que fazem... É, postagem eles me mandam e eu faço. Você faz, tá. Eles mandam a data, o flyer... Agenda certinha. Pensado ali no que você vai fazer, o que você vai criar. É tudo mais mastigado pra mim. Organizado, né? E o que mudou no teu perfil, assim, nesse sentido? Que artista hoje a Lion criou pra você? Porque assim, acho que tem isso tudo, né? Tipo assim, um perfil de artista, o que... Porque um período você foi ursinho. Foi. Entendeu? Agora mudou esse perfil de ursinho ou continua nessa vibe, assim? Não, eu acho que assim, eu fazia isso um pouco mais maduro, assim, sabe? Entendi. E saber também um pouco de mudar um pouco do meu som. Porque eu tinha um som, todo mundo falava, ah, um som mais internacional, mais internacional. Todo mundo falava isso. Às vezes nem eu entendi o que era o meu som mais internacional. Sei lá por quê, né? Mas assim, era um som que não era tão, assim, brasileiro. Mas a referência era de quem? Era um pouco do... De Pachecão, das referências maiores, né? Que é um som mais The Week, pistão, né? É justamente The Week, pistão. Um som um pouco mais reto, vamos dizer. Você acha que isso hoje já não pega mais? Aqui no Brasil, não. Não? Não. Mudou totalmente a nossa nacionalidade? É o Adiel, totalmente. É verdade, esses dias a gente sente uma falta, às vezes, de um som diferente, às vezes na balada, que a gente é das véias, né? E às vezes a gente fala assim, poxa, por que não dá pra viajar mais na bala? E você teve que se reinventar? Tive. Assim, na verdade, o que aconteceu? Eu comecei a ver que a pista não tava mais respondendo da maneira que era pra responder. Eu respondia pra DJ Henrique. Foi lá, DJ Henrique, o pessoal tremia. E aí, tipo, não tá acontecendo? O que que é? Meu axé foi embora? E aí, me conta. E assim, eu demorei um pouco pra até... Voltando da pandemia, assim... Foi pós-pandemia. Foi pós-pandemia que eu comecei a reparar, assim, que realmente eu tinha que mudar de alguma maneira, sabe? Que massa. E daí eu comecei a me reinventar, assim. Muitas coisas que eu realmente amo tocar, eu acabo não tocando aqui no Brasil. Eu toco em outros lugares. Quando você sai pra fora, você pode ser do teu pendrive antigo. Não que aqui eu não goste. Aqui eu fiz uma adaptação do meu som pra também pro público não ficar... Você que adaptou ou você pediu pra alguém criar pra você as músicas? Não, fui eu que adaptei. Você produziu. É, não. Em relação às músicas... Produceu, é. Não, foi um de outros produtores. Foi pedindo pra produtores pra fazer. Algumas coisas eu fiz, algum de outros produtores, mas enfim. Foi algo que eu achei que era o balanço entre as duas, né? Tá. Trazia a tua identidade com essa nova sonoridade. Exatamente. Entendi. Qual foi a tua primeira data internacional? Qual que foi o teu lugar internacional? Primeira data, não. O lugar que você tocou. O lugar foi em Dublin, na Irlanda. Nossa, passada! E aí, como é que foi essa estreia internacional em Dublin? Quanto tempo que você tinha de DJ? Eu fui... Tinha uns dois anos por aí. Foi depois desse carnaval de Floripa. Que tudo aconteceu. É precócio, querida. Que babado. E aí, como é que foi? Eu tinha tocado na beira da praia, lá na Seata. E daí tinha dois produtores. Um brasileiro e outro de Dublin. Que eles faziam uma festa juntos em Dublin. Porque Dublin é muito brasileiro, né? Sim, sim. E ele me viu tocar e falou... Cara, quem é esse DJ que tá tocando? Até tentou perguntar pra alguns... Só que eu era muito novo como DJ, ninguém me conhecia. Ninguém sabia seu nome. Quem é aquele lá? Não sei. Quem é aquele lá? Entendeu? Exatamente. Não tinha telão com o nome atrás, porque era na beira da praia. E elas estavam tudo bem doidas, imagina. Não era nem o nome delas. Qual o seu nome? Também não sei. É isso. Então, daí ele perguntou pra várias pessoas, ninguém sabia dizer meu nome. Daí, tipo, acabou descobrindo pra alguma pessoa um nome que... Era um nome errado, inclusive. Não era você, entendeu? E daí, cara, ele foi me encontrar no final da última festa. Tinha terminado a festa. Tava todo mundo caminhando, indo embora, assim. E ele me olhou de longe e falou, cara, aquele é o DJ. E foi atrás de mim. Pertou, foi o DJ que tava tocando e tal, tal, tal. Eu falei, sou eu dele. Nossa, não tem contato o nome. Acabei dando nome errado. Tente encontrar, não encontrei. Enfim. Cara, eu quero te levar pra tocar em Dublin. E eu falei, tá, né. Tá boa, vai. Começa a ter a fiada gay. Ai, gata, mas a senhora tem um curtirado pra lua, tá? Ela quer o meu corpo. Eu vou dizer que assim, que a senhora pegou Hell and Heavy. Pegou o party da The Week. Isso aceitou. E aí, pra W, ela falou assim, ai, W, só mais um que ele ia falar. E aí, recebeu o convite. Quanto tempo depois você foi pra lá? Foi mais ou menos uns quatro, cinco meses depois. Nossa, rápido. Você foi pra lá. E o cachê foi babado. Foi o cachê, assim. Ok? Foi ok, eu acho que... Não foi o melhor da sua vida até então? Não foi o melhor da minha vida, claro. Olha, a Internacional não pagou tão bem assim. Mas assim... Os internacionais pagam mais? Os Estados Unidos pagam muito bem. Olha lá. E assim, o resto não paga tão bem. O resto é fofoca. Hoje em dia, assim, comparado, assim, não vale mais tanto a pena pra tu tocar lá fora na Europa quanto ali antigamente, assim. Pelo desgaste, né? Nossa, o cachê triplicou aqui no Brasil. Então, lá fora continua mais ou menos o mesmo, assim. Entendi, não mudou muita coisa. Aí, se você for ver, você viajar, ter esse desgaste e tal. Tu gasta em euro lá, que tu vai ter que ficar pelo menos uma semana, né? Sim. Não é um dia e volta no outro, né? Entendeu? É comer ali em euro, que é cinco vezes o valor do nosso real, querida. Diferente de uma Tailândia, né? Exatamente. A Tailândia é maravilhoso, não é? É incrível lá. O cachê é válido? É ótimo. Qual lugar que você já tocou, então, internacionais? Vamos lá. Vamos lá, gente, a lista. Anota aí, Ana Maria. Mais de 20 países você conseguiu. Nossa, que legal. A carreira te levou pra 20 países pra você conhecer. Mais de 20 países. Que tudo. E o Pix entrando na conta do boneco. Pá, pá, pá. Daqui a pouco vamos ter que pedir um empréstimo pra Ricky Brahe. E qual país, assim, tipo assim, você teve um perrengão, assim, falou, cacete, o que eu vim fazer aqui? Cara, vou contar um que foi o que eu achei que fosse ser um perrengue e não foi um perrengue. Fiquei meio assustado, assim. Foi tocar no Paquistão. Que é homofóbico, né? E aí, bicha? Chegou lá e foi do quê? O país homofóbico, tu acha que eu vou me meter lá pra quê, tá? Bem louca. O cachê era bom? O cachê era ótimo. Ah, então tá bom. Tu só ia pelo cachê mesmo. Conta. Mas assim, eu vou contar que realmente é um país que me encantou, assim. Foi que eu toquei duas vezes no Paquistão. Sério? Sim. Ele é de um produtor que ele é um cara que super viaja o mundo inteiro. E ele gosta de levar o som tribal do circuito pra dentro do país dele e mostrar pros amigos dele que tipo de som é esse, entendeu? Que massa. Tem uns DJs, assim. O primeiro DJ que tu cobrou, ele foi o Dias Pico. Mas não é gay, então. Ele é gay. A festa não é gay porque é uma festa fechada. Tu não pode rolar beijo, não pode tirar camiseta. Mas tem gay. Mas todos são gays. Ai, é tipo uma festa gay do respeito. E o que as bichas fazem? É uma festa gay evangélica. Só fica de cara. Não pode nem ter álcool, na verdade, na festa. Não pode beber. Tem que beber dentro da fã, né? Tem que beber dentro de um quarto escondido, né? Na verdade, as pessoas que vendem álcool lá são tipo os dealers daqui da... Olha só! Mas vendem álcool lá no país. E elas não dão nenhum jeito no banheiro? Elas conseguem... Burlar o sistema. Ah, de algum jeito ali por fora. Então sempre tem, né? Em todos os lugares. Eu soube que dentro do banheiro você vai, tipo, vai vendendo no banheiro e toma um shotinho de álcool, assim, sabe? Eles fazem isso lá, assim. Será que vendem? Teve bomba no dia que você foi? Não, não teve nada. Porque assim, os lugares que lá, quando tu pode... Quando tá em algum risco, eles fecham e não pode deixar nenhum turista ou alguma coisa passar. Então, na região que é de risco, tu não pode... Eles sabem, tem inteligência deles lá, né? Então eles falam assim, ó, aqui tu não pode passar. Tanto que alguns lugares do país eu ia conhecer, acabei não podendo conhecer, porque fechou e eu não pude ir. Deus é mais. Nem que me convidasse pra essa festa estranha, eu ia. E aí, que tá doida. E daí, você tem que conseguir, eu vi isso, era super difícil de conseguir. Tinha que ir até Brasília pra falar com o cônsul de lá. Pra dizer, o que você vai fazer lá, gata? Ah, sei lá, mana. Me chamaram, entendeu? Não, eu tô aqui. E isso era, tipo, meio que descontar. Tipo, eu ia tocar num casamento de um amigo, então, tipo... Ah, você não podia falar. Exatamente, você não podia falar a verdade. E as axilas de lá eram babados? Não eram diferenciadas. Eram as axilas diferenciadas? Era uma axila mais escura? Ali, um pelo mais preto? Eu acho que era um pelo mais diferenciado. Eu acho que era dos libaneses. O libaneses era abado. Eles têm bastante pelos, né? Eu costumo ser pelosos. E lá onde você foi, o primeiro lugar que você tocou, foi na Suíça? Na Indor. Na Indor. Os ruivos, você pegou algum ruivo lá? Não, é que tu vai ver. Lá tem os ruivos. Pegou algum ruivo. E aí? Tem mais brasileiro que... É, lá é o lugar dos brasileiros. Sério? Cara, você tá andando na rua, muito português sendo falado. Deus é mais, não vou lá nem a pau. A festa que eu toco tem 85% de brasileiros. Sério? Muito, muito, muito. Colônia brasileira ali, ó. Razane. Gente, olha, agora nós vamos cortar aqui um pouco o assunto, porque a gente vai falar do teu futuro. Tá preparado? Olha, aqui nós temos o Mago Dago Lima, que ele é astrólogo, numerólogo, tarólogo e faz mesa radiônica. E ele vai falar essa noite pra gente uma mensagem pro Rick do que... Como é que vai ser o futuro dele? Como é que vai ser esse futuro do Rick? Pega o telefone aqui, Rick. Então, amiga mulher, põe o telefone naquilo pra você escutar, Rick. E agora, boa noite, Mago! E aí, Mago? Olá, meninos do Pod é Pop. Olá, Rick. Eu sou o Mago Dago Lima e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o seu futuro. Você veio a esse mundo para trabalhar a disciplina e a responsabilidade. E ensinar a todos que esses atributos nos trazem segurança. Junho começa gelado, mas não para o seu coração. Aproveite a energia desse mês para estar com quem você ama e desfrutar de bons momentos. Preste atenção para as oportunidades no mês de agosto, pois os projetos empenhados no mês de janeiro e no mês de abril podem te trazer bons frutos agora em agosto. E outubro te traz novas oportunidades para criar novos projetos. Então, aperte o cinto que esse ano promete. Quer saber mais sobre a sua vida? Você me encontra em todas as redes pelo anrobo Mago Dago Lima. E até o próximo Futuro Pop. Arrasou, Mago! Obrigado! Pode pôr aqui. Então, quer dizer que tu tá namorando agora esse mês, é isso? Tá pra vir a Pride? A Pride não tá vindo algum amor aí nessa Pride? Pode ser. Não sei, que chega até lá, né? Ah, é verdade! Começamos agora. Ai, ela vai sair... Volta aí. Isso, parou. Vai sair casado dessa Pride, será, Gata? Será. Então você tá solteiro, Rick? Sério? E como é que faz para poder conquistar o coração de Rick? Cara, tem que ser... Qual é o Riquizilto? Tem que ser alguém que seja... Que goste de mim em primeiro lugar, né? Claro. E que... Tem um suvaco bonito. Tem um suvacão aí, cheiroso. Entendeu? Lito. E tem que ser alguém que seja companheiro. Que esteja comigo nos bons e nos maus momentos e tal. E que entenda um pouco da minha profissão, né? Que é muito difícil encontrar algum parceiro que entenda essa profissão de estar sempre viajando, de estar sempre no centro... Ser meio galinha, entendeu? Porque ela tá ali, ela tá DJ. Ela vai dar tudo em cima dela, ela vai dar em cima de todo mundo. Muita gente tá em cima de você na boate. Como é que é esses babados? Hoje em dia, tipo, eu conheço muita gente, né? Tipo, às vezes eu vou nos lugares e conheço muita, muita gente. Principalmente aqui em São Paulo, que eu morei quase oito anos. Aí quebra o tesão, né? Acabou. Acaba sendo... Normal, assim, pra mim, entendeu? Pegar um monte de bi, é normal, bi. Aceita, querida. E aí, o que a bicha não pode ter pra... Pra... O que que ela... Alguma coisa que a bicha não tenha pra... Que você não ache legal, assim, numa game. Cara, preconceito, assim, com alguma coisa. Tem aquelas falas, assim, muito... É... Elitistas, assim, sabe? Sim. Não rola com... Não gosta de xarope. Não, odeio. Tipo, nossa, ele já chega perto de mim, já comendo um eizinho e já manda, sabe? Tchau, amigo. Um sorriso amarelado pra senhora. Já sabe aí, olha. Se ele deu um ei pra você e saiu doido, é porque você é o Rob. Arrasou. Exatamente, porque às vezes eu fico horas conversando com alguém que às vezes eu nem conheço. Fala assim, ah, não sei como é. Comece a conversar comigo, falar do meu som e tal, enfim. Vem me elogiar, tipo, eu fico horas conversando. Mas começou com aquele papo muito... Já... Já não tem. Não me enrola, não. Uma coisa que a gente tava falando, né, das músicas, né? Que a cena mudou e tal. A nova musicalidade. Vamos lá pra esse assunto que é babado, né, amor? É. Sabe que a cena mudou depois da pandemia. Vieram essas novas... O novo público, a nova musicalidade. Eu queria saber de você. O que você achou, se você se reinventou, um novo público... Ele falou sobre isso, né? Que tipo, mas o que você achou dessa cena toda? Porque mudou totalmente, né? Mudou bastante, sim. O que acontece, né? Lá na pandemia, muitos DJs pararam de tocar, né? Então assim, acabou vindo com as clandestinas. Acabou vindo uma nova leva de DJs. Você tocou de clandestina? Eu toquei algumas, assim, tipo... Era babado, cachê? Tua renda única era essa, né? De ser DJ. E aí, ficou passando fome? É, assim, eu voltei pra minha cidade. Voltei a morar com meus pais. Você teve que retroceder tudo isso. Inclusive, assim, tipo, eu me lembro que eu toquei em uma... Tipo, duas clandestinas, assim, pequenas, assim. Daí, quando me chamaram pra tocar numa grande, eu aceitei. E depois, né, arrependi, tipo, dois dias antes, já saí do flyer com tudo. Ah, mas você... Eu arrependi, assim, e falei, não, eu não vou tocar nessa. Porque, tipo, era uma das maiores que tinha em Brasília. Tava, tipo, lotando, gente. Acontecendo. Tava, tipo, é. Então, assim, eu falei, não, eu acho que eu não quero me envolver até por tudo que eu já tinha de carreira internacional. Então, eu tava vendo tudo... A vinculação nem mágica com aquilo, você não achou que não ia ser legal? Cara, eu toquei, assim, tipo, meio... E chegou a tocar nela? Não, nessa não. Nessa você não? Eu cancelei, a dona ficou super irritada comigo, assim, tipo... Mas, é claro, dois dias sem encontrar alguém... Foi dois dias antes, eu falei, meu, não vou tocar. Eu não toquei, tipo... E os cachês eram babados, da proclandestina, né? E era, tipo, muito maior do que os que eu tinha antes. Sério? Eu vi essa, essa daí, que era de Brasília, tipo... Caprichavam. Muito, muito grande, então, tipo... Porque o pessoal tinha medo, né? Tava se arriscando muito, era o pescoço na reta. Então, tipo, todo mundo que tava sem festa, só ia nessa festa. Não tinha, não tinha, tipo, pagar imposto, não tinha nada, entendeu? Então, era fixo limpo na conta, gata. Então, eles valorizavam ali o artista naquele momento. Então, você chegou a tocar em clandestina, mas aí você percebeu também que, tipo, por conta dessa não profissionalização desses profissionais, na verdade, não são adequados ali naquele momento, foi quando você sentiu que o som começou a mudar? Sim, começou a ser... São DJs novos que não tinham o background que a gente tinha, da gente que nasceu... Vocês eram guiados dentro da balada pra tocar o tipo de som? Vocês eram orientados? Por exemplo, a gente, quando eu comecei a sair, eu escutava Abel tocando, Ralf Rosário, Peter Halhoff... Referências ali. Era um DJ que tocava um som muito diferente desse. Então, assim, a gente começou... Eu aprendi a gostar por causa desses DJs. E os DJs da antiga The Week, né? Morais, Cecim, Pacheco... Então, assim, nenhum deles fazia um som... Nenhuma vírgula do que é o som, né? Não, é do que é hoje. Então, assim, esses DJs começaram a tocar, não tinham esse background. Então, eu entendo por que eles tocavam esse som, porque era o que eles... Era um som de after, não era? Tipo, era um som de after ali que tava se inserindo numa balada por um período completo, né? Ali, tipo, a galera tava tocando o tempo inteiro o terror ali. Exatamente. Daquela forma. E... Aí agora... Foi-se embora a pergunta. E... Ficou assim. Aí, volta da pandemia, a musicalidade já tinha mudado. Você sentiu que diminuiu as peças pra você? Não, inclusive, quando voltou a pandemia, voltou com tudo, assim, sabe? Tipo, minha agenda, tipo, lotou total, assim. Sério? Internacional ou aqui no Brasil? Aqui no Brasil, bastante. Não te prejudicou tocar, então? A galera não foi sacana de... Ai, você tocou, não vou te chamar. Não, tipo... Até porque eu toquei em duas pequenas e tal. Então, tipo... Ninguém sabia. Até no final, tipo... Só souberam hoje. E no final, o pessoal esquece, né? Tipo... Era a tua profissão. Viu a necessidade, eu acho, do meio ali, né? Exatamente, assim. E daí, depois, quando eu voltei... A gente tava morando em São Paulo, ainda tava tendo que pagar tudo que eu tinha em São Paulo. Com suas contas. Quando eu voltei pra casa dos meus pais, eu fui... Meu, eu decidi que não ia tocar. Até porque, tipo, eu achava que... Porra, era um risco também. Eram vidas que estavam ali, né? Enfim, meio que o peso na consciência. Foi... Quem vai, quem quer, né? Claro, claro. Eu sou bem na opinião. Ai, gata, ai, tipo... Não. Ninguém tava amarrado, levando... Verdade. Tavam pagando horrores pra ir na festa. Se eu fui, é porque eu quis. A opção é minha. Tá certo que a gente tava sendo pedido, que tinha que fazer uma quarentena e serviu de alguma coisa? Não. Não. Então tá bom. Então ficamos na conclusão aí. E, Henrique, quando você vai pra fora, você fala que a sua sonoridade, ela muda muito. Sim. Muda muito também de país pra país. Você faz uma pesquisa de ambiente pra você chegar lá e trazer o som que eles pedem. E arrasar. Ou sempre vai ter tua identidade e aí aguenta a minha marimba e acabou. Não, assim, eu vejo até muitos de eles, as antigas, que eles realmente faziam isso, né? Tipo, até tem muitos de eles de fora que fazem isso no Brasil, assim. Muito. É, meu som, é meu som. Isso daí. Tu me chamou porque tu quer ouvir meu som. Assim, eu mudo um pouco porque eu gosto de me adequar um pouco aonde eu tô, saber onde eu tô. Eu gosto também de pegar uma música que seja uma música lá do local, assim, uma música famosa. Que ele se vincule ali, uma memória auditiva. E você fala, cara, fiz isso no Paquistão com uma música deles e tal. Olha. Então, tipo, eu acho legal de trazer alguma coisa que eles vão falar, nossa, jamais imaginei que um DJ fosse tocar isso, né? Tipo, uma música clássica deles. Uma música nossa aqui, uma coisa aqui que a gente gosta. Então, você tem esse capricho ali com a galera dos países pra poder, tipo, trazer essa vertente, assim. É muito bom, né? Eu pego também os DJs locais, os DJs residentes dos lugares que eu vou tocar e escuto o som deles e vejo qual é a sonoridade deles. O que que tá acontecendo ali naquele país? Claro, faço a minha essência. Claro. Eu tô em volta disso, né? Com certeza. Não é que eu não vou gostar de tocar, ou que eu não pesquise, que eu não escute. Então, assim, é sempre... Porque o tribal, ele engloba muitos tipos diferentes, né? Tipo, tem vários tipos de tribal. Sim, várias vertentes dentro do tribal, né? Claro, exatamente. E o que tá dizendo também que você já tocou sete a oito horas em Colônia. Em Colônia, foi na Alemanha. Eles te escravizaram, amarraram você. Mas foi babado, pique. Ou toca, ou toca. Oito horas tocando, conta pra gente. Era assim... Não, não tem como. Oito horas de pé? Era oito horas de pé. Nossa, eu era residente de uma festa lá em Colônia, chamada Mail Party. E eu já tinha tocado algumas duas ou três vezes. Até levava alguns DJs brasileiros pra tocar. Levei o Ponzo pra tocar lá. E daí, nessa edição, eu acabei não tocando. E eles falaram, a gente queria fazer um after, que só vai tu tocar. Tipo, o nome vai ser Only 100% Rick Braille. Era o meu carão lá e era só eu tocando no after. Nossa, meu flyer, entendeu? Meu flyer, meu after na Alemanha. E eu que escolhia quem entra, porque é assim lá, né? É, isso aí. Você. Conta pra galera como é que funciona a balada na Alemanha. Pra você entrar, amiga mulher. Não é assim, ai, paguei, entrei. Entendeu? Como é que é lá? Principalmente em Berlim, só entra. Berlim, assim, tem festas que metade das pessoas que estão na fila não entram. Duas horas na fila. A gente foi, é babado. Numa a gente conseguiu entrar. E depois na outra, que era aquela... Falaram que não tinha tickets. Falaram que não tinha tickets pra gente. Ai, não, não fui com essa cara. A primeira a gente conseguiu passar. Não fui com essa cara. A segunda, aquela Bug Heine, que é a mais famosa. A Bug Heine. Você conseguiu entrar na Bug Heine? Porque na verdade, sim. Eu ia sempre com pessoas que eram de Berlim. Ah, o que é a boneca. Os seguranças já conheciam os caras, então deixavam a gente entrar. Então assim, eu fui com medo, né? E eles barram mesmo. E aí, tipo, você coloca a etiqueta no celular. Você não pode filmar, não pode fazer foto. Tudo acontece. É quase que nem uma clandestina. E depois que entrou, amiga mulher, só eu pra contar no escondidinho pra senhora. Mas, bicho, não é nada do que você não faz aí na boate, tá? Não vem fazendo dano de sorte. A etiqueta no celular. É, babadeira. E aí, então, ficou sete horas lá. A gente corta o tempo. Ficou sete horas naquele lugar, passando fome, frio. E aí, como é que foi? Não, o pior foi que assim, eu tinha ido na festa antes pra curtir com os meninos lá. Fiquei um pouquinho na festa. Cheguei mais ou menos, faltando umas três horas pra acabar a festa lá. E daí, de lá, eu já fui direto pro after. Dá meu nome. Dá meu nome, sim. No final, assim... Você saiu de uma festa, tava curtindo a festa. Gadei, xixi, cocô, como é que foi? Descansei bastante, cheguei... É, eu já... Eu, tipo, descansei até mais ou menos umas duas, três da manhã. E fui pra festa até chegar a hora de terminar, né? Daí, tipo, curti um pouquinho a festa. Fui pro after lá tocar. E daí, fiquei lá às sete horas, sete horas e meia, mais ou menos. E daí, assim, quando vai pro banheiro, tomei uma música mais longa. Corre. Corre lá, vai lá no banheiro. Tira a água do joelho. Exatamente, e volta. E depois volta, é. Tá, comeu em cima do palco? Não, tipo, já... Fome? É, tipo... Oito horas sem comer, gata babado, vendejé. Já deu piriri no palco, em cima do palco? Não, nunca deu. Não, graças a Deus. Eu antes, já, assim, de ficar muito nervoso e tal. Mas, na hora, nunca deu. Xixi, às vezes, dá, né? Cara, eu tento me segurar, assim, o máximo que eu posso. Se eu não consigo, eu realmente... Faz nas calças. Eu não gosto de deixar muito a cabine sozinha, né? Se eu não consigo, faço nas calças. É, tipo, vou lá. Às vezes, quando tem certas baladas que tem um banheiro bem próximo e tal, então é melhor. Mas, às vezes, tem baladas que tem que ir... Nossa, já teve afters que eu tive que estar... Sair correndo. Às vezes, tem um amigo ali perto, você pede pra se assumir ali o papel ali, né? Tipo, vira aqui pra minha música. Né, entendeu? E a gente tem um novo, outro quadro aqui no pod, que é Pop ou não é pop? Oi, amigueta, produção. É pop ou não é pop? Passou. Ah, cadê esse quadro? Aí, ó. É pop ou não é pop? É pop, uma coisa legal, uma coisa hype, uma coisa que você gosta. E não é pop. Você vai falar que não é pop, porque você não gostou, entendeu? Uma situação... Pandemia, não foi pop. E aí, você pode... Pode falar o que você pensa mesmo. Então, a primeira imagem, a gente vai trazer... Quem é? Acho que já deu um spoiler. André Almada! E aí, é pop ou não é pop? Super pop. O André é um querido. Nossa, sempre a maneira que ele me tratou dentro da Antica da Wiki. Agora, na Rai... Você faz parte hoje da equipe da Rai? Faz. Toca na Rai? Aham. E isso te prejudica, às vezes, de tocar em outras baladas? É, só tem uma balada, a outra que eu não posso tocar. É sério? Tem esse rolê? Ainda continua. Mas é por conta da Rai ou por conta dos outros? Por conta dos dois, na verdade. Dos dois. É uma rixa ali. Um acordo. Tá. Ah, então não pode tocar na concorrente da Rai. Tanto que assim, até vai ser engraçado que esse final de semana, por conta de um imprevisto, uma das festas, que é a da Micareta, vai ter que ser na Tempo. É, foi, né? E aí? É, tá saindo. É hoje? É hoje. É hoje. Eu vou tocar hoje na Tempo. Ah lá, gente! Ah, é isso, entendeu? Não aceita que ela pode. Não aceita que ela pode. Não foi tua culpa, né? Não foi minha culpa, todo mundo entendeu, parece. Você foi contratado pela Micareta. Exatamente. Já tinha sido contratado antes pela Micareta? Eu já tinha, já trabalhei com o Zé e o pessoal lá da Micareta. São maravilhosos, né? Ontem a gente foi lá, fez essa cobertura. E assim, a Sam é um selo de axé, de Joelma agora, de pop, é Glória Groove. Quando vai pro eletrônico, esse público já tá com outro BPM, né? É uma ideia muito diferente. Você pensa nisso pra entregar pra eles uma outra sonoridade ou não? Tipo, vou entregar a música do Rick e vocês tomam aqui. Não, a gente pensa em fazer um diferencial um pouco, assim. Mas assim, muitas das vezes, as pessoas já estão saindo do axé e já estão indo pro after pra escutar um sonor. Ah, não. Tá, então vai levar eletrônico na cabeça. Ela já tem uma fiada, já. E não vai tocar Ivete? Não. Ah, eu acho que não, né? Não vai tocar Ivete, não sei, sei lá. Eu vou ouvir Ivete, eu vou tocar Ivete pra quê? Eu não sei, sabe Deus. Ivete se acabar ao vivo, menino, é passada. E o horário que eu vou tocar também vai ser lá... Que horas? Meio dia e meia de amanhã, no caso, né? Que vai começar hoje. Ai, vai tardíssimo, então, essa nova. Isso. Olha só, porque hoje é até só às seis, eu acho. Da tarde? Da tarde de sábado. Cristo, e elas vão sobreviver? É porque é o after. É o after, é o after. Vai sair de onde vai ser, que é um local, pra ir lá pro tempo, né? Que bafo. Acabou 11 horas da noite. É, não, acabou 11 horas da noite, das 11 da noite até às 6 da manhã. Então amanhã, hoje vai ser das 11 da noite até às 2 da tarde. Vão ter duas pistas, né? Vai começar lá dentro, depois vai lá pros trilhos, lá de fora. Ah, você vai tocar no trilho? É, eu vou tocar no trilho, isso. Que legal. Lá de dia. Isso. Vai ser um sucesso, como sempre. Eu nunca fui lá, vai ser a primeira vez que eu vi. É lindo, o lugar é lindo, é lindo, 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 lindo. Muito legal. Então, André, super pop. André é maravilhoso, a gente adora. Inclusive, tem podcast com o André Almada aqui, pra vocês assistirem, tá? Assista, delícia. Próximo, festa da Lili. Super pop, super pop. Não tocou na Lili? Já toquei na Lili várias vezes. Como é subir no palco da Lili? Porque essa mulher, ela produz pra caramba, né? Eu falo que ela é a melhor produtora do Brasil, que saia do mundo. Porque fazer aqueles palcos que ela faz, eu me arrepio de lembrar, cara, do palco da Amazônia. Foi lindo, né? Eu cheguei aquilo. E pro DJ, é uma experiência, né? Você fez? Cotifólio lindo. Na verdade, eu toquei na festa, no After, no dia seguinte. Que é a babá. Que já entregou um palco, que era de outro mundo. Lindo, é. Não tem nada de palco, o After mesmo. Ela não entrega isso, né? Eu falo assim, a Lili, tipo, ela não dá VIP, não dá desconto. Não? Oi, Lili, tudo bom, amor? Mas o DJ tem direito de levar um acompanhante. Inclusive, se eu toco no After, não tem direito de acompanhante na festa principal. Não tem? Não. Mas, ela entrega. É. Ela entrega. Arrasa, entendeu? Eu não tenho que falar dela. Tchau, Lili. A gente se vê, gata. A mãozinha fechada. Faz o certo. Ela é pop, então? Faz o trabalho. É o trabalho dela, tá certo. Vamos lá. Tô achando ela meio pop, porque se ela me der, é um VIP. E aí, esse VIP, gata, pra gente. Bora. Próximo. Bigger. Pré-pride. Ah, Bigger, né? Tem como falar também, né? A minha festa dos... Eu tinha a imagem... Eu ainda tenho a imagem. Você era a Ur Sound, não era? Eu nunca toquei na Ur Sound, né? Não, nunca toquei na Ur Sound. Comecei já na Bigger, realmente. Começou na Bigger mesmo. Porque eu a Bigger... Eu comecei aí na Bigger, na época... Bem na época da transição, assim, que o Hugo entrou com o Gustavo e tal. Porque antes a festa era só do Gustavo, né? Você saiu da The Week, então? Em algum momento? Eu saí, saí. E parei de tocar. Eu toquei na The Week... Naquele período, o Superfestas e a The Week não se batiam, né? Não, era o outro. Era um momento de rivalidade que eles tinham. O que hoje acontece em outras cenas, assim, era... Hoje eles já são amigos, né? Porque era essa deusa melhor pra gente. Mas existia essa rivalidade. Então você desistiu de sair da The Week por quê? Que era um selo tão grande pra ir passar pra tocar na Bigger. Porque na época, assim, eu era um DJ relativamente novo e tal. Eu queria conhecer vários lugares. E a The Week, eu acho que... Se eu acabasse entrando de cabeça nela, eu ia acabar meio que ficando estagnado ali, entendeu? Não poderia ir em algum outro selo, por exemplo. Você não poderia ir numa Rosana Imaral. Exatamente. Então eu resolvi escolher os outros selos. Tocar pra Rosane. Fui residente da Rosane. Legal. Tocar na Bigger. Ser residente dos Superfestas. Então, assim, pra mim era mais vantajoso pra poder conhecer mais outros... Porque ficar preso ali num selo tão grande quanto a The Week, que era um puta nome também, né? A gente sabe que era um arco aquele lugar. É uma era, né? Você viveu quantos anos de The Week? Eu acho que eu vivi, assim, foram um ano, assim, que eu comecei... Uns dois anos, na verdade, que eu tocava pra eles, assim. Mas não era residente, não era nada. Eu era convidado deles. Você só ia lá, tocava. E depois você tinha aquele selinho, tipo, DJ da The Week. Podia levar você pra várias outras cidades que dava aquela visibilidade. Claro. E daí, dali, você sai pra Superfestas. Isso. Sai pra ser residente dos Superfestas e da Rosane Amaral também. E depois você volta pra The Week. E da Hell in Heaven também. E depois... Não, não. Eu nunca mais toquei pra The Week. Não, não tocou mais. A pandemia, você não fazia parte do grupo The Week. Não, eu fui entrar na The Week pra tocar de novo, quando teve aquela... Uma live da parada, que juntaram vários produtores. Que daí foi, tipo, a união dos produtores. Que eles eram todos brigados com o outro. Não tinha o que fazer mais, né? E daí, tipo, chegou e eu fui representando a Hell in Heaven, porque eu era residente da Hell. Ah, legal. E daí, tipo, eu fui representando a Hell, cada festa, acho que levou um dos DJs e tal. Enfim, a gente fez essa live lá dentro. Que foi a outra vez que eu fui tocar lá dentro da The Week. E ganhou money? Não, acho que a live não. Cara, eu acho que a gente ganhou uma ajuda de curso, assim. É, tava difícil com todo mundo. Boa, entendeu? Tava muito difícil, querida. Tanto que as baladas, a The Week na época tinha que pagar pros funcionários ainda, que era de carteira assinada, pra que fechar. Não, tanto que o que aconteceu, sabe o que aconteceu? Que nem a gente falou hoje com o Tales, pós-pandemia acabou. A pandemia acabou com todo mundo. Não tem como o empresário sobreviver. Naquela situação, naquela condição. E vocês mesmos estavam vivendo isso, sabiam mais do que todo mundo. Bigger é pop? Bigger é super pop. Bigger é super pop. Inclusive, tem podcast do Hugo aqui também. E o pod é pop ou não é pop? Olha. Amiga Mulher, estamos aqui com o Rick Braile. Rick, passa as redes sociais aí, o link do Grindr, pras bifas da brincadeira. Pra onde é que a gente manda a foto do meu sovaco? É, hoje que... O link é pro arroba DJ Rick Braile. Tá. E o SoundCloud tá como Rick Braile também. Que massa. E vocês podem escutar lá os meus sets, podem... O que vai ter de novidade aí? Coisa nova aí. O que vai vir de Rick? O que nós vamos ver de Rick? Vai, já começa a dar agenda internacional, que a bicha é babado. Agora, semana que eu vou pros Estados Unidos. Fazer tour lá. Toco na Parada Gay de Los Angeles. Na Parada Gay de Houston. E numa festa em Nova York. Aceita. É isso. DJ internacional é outra coisa, Bi. É isso, aceitar. Depois volta. Depois eu volto pra cá em julho, hã? Tá vendo, querida? Depois, então... Então, o que é que eu coloquei a agenda? Vai precisando... Tá tocando o telefone, Henrique. Por favor, não diga alô. Diga o pod é pop. O pod é pop. Alô, pod é pop. Alô, pod é pop. Alô. Oi, galera do pod é pop. Aqui quem fala é DJ Lizzy. O que falar quando se trata do DJ Rick Braille? Minha maior referência da cena tribal. Um grande artista, ser humano e que cita um orgulho tremendo de toda a sua trajetória. Rick, obrigada por nos transmitir todo esse amor que tens aí dentro, através da música, para tantas pessoas do mundo todo. Com carinho da sua eterna fã. Lizzy. Que linda! Tem mais um recado, tem? Tem mais um? Mais um, quem é? Alô, Rick? Alô, alô. Oi, mano. Aqui é o Edu. Eu tô te vendo essa mensagem aqui através da audiência do pod é pop. Só pra te dizer o quanto eu te amo, o quanto sou teu fã. Eu só tenho a agradecer pro universo, por ele ter me prestigiado em ter você na minha vida. Parabéns, mano. Parabéns pela sua carreira, parabéns pelas conquistas. Eu te amo demais, viu? Beijo. Que lindo! Edu e Lizzy. E aí, quem que são esses Edu e Lizzy? A Lizzy e a DJ, né? A Lizzy e a DJ, ó. E aí? A Lizzy eu conheci em uma da wiki, assim, da vida, que eu nem tocava mais pra eles aí, eu ia pra curtir e tal, e eu conheci ela lá da minha cidade, né, de Porto Alegre também. Mas você já sabia quem ela era? Sabia quem ela era, assim, mas eu nunca tive o contato de falar com ela e tal. E o Edu também, junto com ela, porque o Edu já era amigo da Lizzy, e os dois eram de Porto Alegre também. Que bafo! Eles vieram no final de semana pra eu curtir aqui na... Eu já morava em São Paulo, eles vieram pra eu curtir a balada aqui. Daí foi uma conexão já de início, assim, sabe? Que incrível! A gente foi super amigo, já começamos a curtir junto a festa, e a gente ficou muito próximo, assim, né? Daí o Edu e a Lizzy resolveram mudar pra São Paulo, e daí a gente acabou morando no mesmo prédio, depois eu morei com a Lizzy também, junto, a Lizzy foi minha roomie. E daí a gente acabou tendo uma conexão muito de irmão, assim, sabe? Tipo, hoje, quando eu fico em São Paulo, eu fico na casa desse meu amigo. Então a gente acertou nas pessoas. Com certeza, com certeza. Dois irmãos que minha vida me deu, assim, que eu falo diariamente, assim. A nossa produção. E depois da pandemia, você não conseguiu voltar mais pra São Paulo? Você tá morrendo com seus pais aí. Não, na verdade, assim, foi uma decisão minha mesmo de não querer, de estar mais próximo da minha família, de estar num lugar um pouco mais tranquilo. Porque é babado. É babado. Muito babado. Mas não prejudica muito de jeito, tipo, estar longe de uma capital como essa? Porque, assim, eu sei que aqui é porta pra muita coisa, né? A gente tá perto da festa, fica muito mais em conta o cachê pro contratante. Às vezes, pra pegar outros voos, São Paulo é mais barato, né? Então, assim, isso não prejudica um pouco no teu trabalho? Você sente? Eu acho que quando chega um determinado patamar, assim, que as pessoas te conhecem e tal. Porque eu faço muito internacional. Aceita, tem que pagar a passagem, tem que ir. Pagar a passagem, hotel, entendeu? Aceita. Mandar uma foto da xia. É uma festa que tem dinheiro, é uma festa um pouco mais cara, vai ter Rick e Braille, entendeu? Não, é uma festa um pouco mais cara, não vai ter Rick e Braille, entendeu, menino? É isso. Pagou o cachê, tá aí. O que a gente tava falando da tua agenda. Vamos voltar na tua agenda. Passamos por todos os Estados Unidos. Finalizar aí. Onde a gente vai te ver? Passou dos Estados Unidos? É, daí eu volto em julho pra cá, né? É. É, e daí depois tem algumas festas que vão rolar, acho que aqui em São Paulo. Tem réu esse ano? Tem réu esse ano. Você vai participar? Vou. Ah lá, é isso. Olha. Já achei a festa que eu vou tocar, mas é surpresa ainda, não vou contar. Sério? Ah, é? Vai falar pra gente aqui, contar esse segredo. Dá esse espaço. Tem como. Vai ser aonde, réu? Vai ser em... Na Bahia, né? Na Bahia? É, me esqueci o nome da cidade. O nome da cidade. Mas vai ser onde... Vai voltar onde era... No meu amor de São Paulo, não, né? Costa do Sao Ipe. É, Costa do Sao Ipe. E é um resort babaceiro, né? É Costa do Sao Ipe. Eu acho que é Costa do Sao Ipe. Com a tempo sem certeza. É alguma costa, por favor, réu, manda mensagem pra gente. É babado. E vai ser onde já foi as primeiras edições, só que eles reformularam todo o resort. Que legal. E abriram muito mais espaço. Eles reformaram o resort? Não, não. O pessoal do resort mesmo. Ah. Vai ser tipo uma... Vão ser vários resorts em um só. E assim, não vai precisar andar. Quem vai ficar em resort separado, não vai precisar andar. Nossa, bem melhor. Mais confortável, né? Mais confortável. A réu é isso, né? A réu é babado. É bebida, é bebida. Tudo que tu quiser. Você passa bem lá, né? E você vai só tocar ou você fica também pra curtir? Eu fico pra curtir sempre. Lógico. É, né? Isso é o fim. E será? Mas você viu que o Mago disse que você vai estar namorando. Então, será que vai... Ou será que vai arrumar um namorado nessa réu? Vai ser agora na parada. Vai acontecer. Olha lá, Henrique. Ou vai ser depois nos Estados Unidos, né? É, vamos pedir nos Estados Unidos. Vamos pedir o americano, né? Vamos querer um green card, meu amor. Quero um green card, querida. Quero uma coisa mais cara. Já tá com um rolo americano já, ele. Não quer falar nada. A gente adorou ter você aqui. Saber um pouco mais da tua história. Que serviu muito de inspiração pras pessoas que estão assistindo, né? E eu queria saber que você falasse uma... Mandasse uma mensagem pra quem tá começando aí essa carreira de DJ. Ah, eu queria que você cantasse uma música. Tô brincando, vai. Manda uma mensagem pra galera que tá começando aí na carreira. Que louca. Ah, eu queria dizer assim, que é uma... É... Que é uma carreira muito incrível. É uma carreira gratificante. Que é pra... Você tem que trabalhar muito pra chegar lá. É... Não é uma carreira fácil. É um... É como se fosse um meio artístico, né? Então, tu vai ter que trabalhar, dar teu nome. Tem muita gente querendo isso. Então, trabalhe. Pesquise, vá atrás de fazer um diferencial. Vá atrás de fazer um diferencial. Crie a sua identidade. Que com certeza vai dar certo. É... E eu acho que todo mundo deveria... Que queira seguir nessa carreira. Tem que pensar que... É... É uma carreira que vai te... Tu vai ser feliz pro resto da vida. Eu acho. Tipo... Olha, realizado com a carreira. Entendeu? Publicidade. Um beijo, querida. Beijo, querida. Ser DJ é a minha vida. É isso. É bom de ter amor, né? Nos olhos do que a gente faz, né? As experiências que tu tem tocando, assim... São... Gata, que tu tem, tá? Porque tem muitas que não vão ter. Nem metade da experiência que tu tem. Uma são, outras não. Outras jamais serão. Jamais serão, amiga mulher. Mas tenta. Vai que é teu sonho. Vai que a senhora consegue. Com certeza. Não desista nunca. Vai que você é, né? Você não vai ser o Rick Braly. Porque, tipo, você sai o Dali. Já vai pra Hell in Heaven. Não sei o quê. Não, não é assim fácil, entendeu? Ou pode também. É, mas se ela tiver... Só se ela chupar o dono da Hell in Heaven. Para de ser louca, perturbada. É claro que não. Deixa abaixo, deixa abaixo. Deixa abaixo, a faba. E, gente, obrigado de novo pra você ter vindo, viu? A gente adorou. Rick, arrasou. Obrigado por encontrar. Eu assisto vocês, ó. Faz muito tempo já. Ai, que bom. Ainda bem que rolou o convite. Fiquei super feliz. A gente ficou muito feliz de contar a sua história. Saber dessa carreira internacional, desse DJ. De todo esse sucesso, esse talento. Essas aventuras pela vida. Essas coisas eróticas que ele tem. Pra senhora também poder saber mais, entendeu? Vamos lá, mandando chuvaco, gay. É isso, ó. E você aí de casa não pode deixar de se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho de notificação. Comenta bem bastante o vídeo. Compartilha pros amigos. Tem a gente na página de cortes. O Pod é Pop Cortes. Tem também a gente no Deezer, Spotify, SoundCloud, TikTok. E também tem um novo quadro do Pod. O Giro do Pod de Pop. Onde a gente vai nas festas. Fazer essa cobertura aí das festas, né amor? É isso, querida. Qual que é o arroba, então? Vamos deixar o arroba. Arroba DJ Rick Braille. No SoundCloud também vai ter set novo. Em breve agora, essa semana já. Já vai lançar. Já vai lançar. Veremos aí o set. O live set que eu fiz de back to back com o Hugo Arlen. Agora, na Rai, semana passada. Olha! A gente gravou. Vai estar no meu SoundCloud e no SoundCloud dele também. Pronto, é isso. Projeto novo aí, queridas. Acesse a gente. E é isso, vamos os patrocinadores. Vamos lá. Vamos lá, amiga mulher. E os patrocinadores desse programa é... Blue Hair Stylist. Se você quer cuidar do seu cabelo, fazer iluminações, morelos iluminados, a Blue Hair Stylist faz pra você. Olha esse rosa perfeito, querida. Foi ela que fez, não. Ela fez... O meu cabelo tá de coque hoje, mas ela que hidrata nossos cabelos. Tem mais... Show Cover Produções Artísticas. Você aí que tem um filho e uma filha, quer fazer uma festa, um evento bem legal. Entre em contato com a Show Cover pra gente poder fazer da sua festa um verdadeiro sonho. Se tornar inesquecível, tá bom? A gente tem mais de 300 personagens, meninos. Então assim, não é conversa fiada, tá bom? Entre em contato lá com a gente. Show Cover. Ponto E Estética e Beleza. Pra você cuidar do seu ponto de beleza. A Ponto E faz isso pra você. Bora, então entra lá. Você gosta? Já fez alguma coisa no rosto, Rick? Já fiz. Olha lá. Tá com quantos anos? Tô com 32. Ah, tá no meio. Tá no meio novo ainda. Tem muito Edi pra dar. Tem muito carinho ainda pela frente. E a gente vai ficando por aqui, né, amor? Rick, obrigado, viu? E p... Pabllo, qual é a música? Beijo, gente. Tchau. Vou ficar com Deus, viu? E agora vocês. Da internet para vocês. Opa!